Olha, lá no bairro Gilberto Mestrinho, os moradores enfrentam problemas com os buracos nas ruas. A situação é tão crítica que uma moradora teve que improvisar uma pequena ponte pra entrar em casa. Nem caminhão de lixo tá conseguindo entrar na rua. Na rua Madre Pérola, a única coisa que reluz é a água da chuva nos buracos. Por aqui, são tantos que pra entrar nessa casa, a moradora teve que improvisar uma pequena ponte. Para os carros, a dificuldade é grande. Tendo que desviar o tempo todo, não tem suspensão que aguente. Essa rua fica no bairro Gilberto Mestrinho, aqui na zona leste de Manaus, bem na frente da 4ª Companhia Interativa Comunitária. É uma via bem extensa aqui e vivem muitas famílias. Mas, apesar disso, os problemas de infraestrutura aqui são vários e vão desde os buracos até a falta de saneamento básico. Descer essa via é um risco para os pedestres por conta do lodo que acaba se acumulando na pista. A gente também observa que no lugar das calçadas está o mato alto. Com isso, os pedestres são obrigados a caminhar pelo meio da rua. E como vocês estão vendo, a situação da nossa rua, da Madre Pérola, não somente dessa rua, mas de toda a comunidade do bairro Grande Vitória, uma situação deplorável. Não somente por causa dos buracos, que na verdade já deixaram de ser buracos há algum tempo, já foram promovidas a cratera, a situação do esgoto para escoar água que não tem. Então, nós gostaríamos, através da TV Recomanaus, um apoio, uma resposta do Poder Público Municipal para sanar o nosso problema aqui. Os moradores querem uma solução para esse problema. Eles já estão há quatro anos sem receber qualquer tipo de atendimento por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Nesse sábado, eles decidiram se reunir para reivindicar esse direito que é básico, o direito de ir e vir. Afinal, isso já está ficando bastante complicado por aqui. Os moradores estavam relatando que o caminhão de lixo, por exemplo, já está encontrando dificuldade em descer aqui pela rua. Já teve acidente, teve um micro-ônibus que capotou aqui nessa esquina. Inclusive, foi emitido aqui essas coisas, até para não prejudicar as crianças que ficam brincando aqui no local. Essas contensões de ferro, né? Isso. Pessoas que caem de moto, né? Teve um rapaz que foi gravemente ferido para o hospital, que ele caiu de moto. E queria enfatizar também que não é só essa rua aqui do Grande Vitória. Nós temos a rua Amazonas, nós temos a rua Barreto, que são ruas principais, são vias de extrema importância para o bairro, que estão praticamente inviáveis até de baixar ônibus coletivo, viatura da polícia, fazer o seu trabalho, essas coisas todas. Os buracos vão crescendo e a vida dos moradores vai se complicando cada vez mais. Então, vamos lá. Então, vamos lá.